12h08, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para falar sobre um caso curioso e também trágico. A morte de uma policial do Batalhão Ambiental, lá na base de policiamento ambiental que fica no Tarumã, zona oeste da capital. Ela foi encontrada morta com um tiro na cabeça. Está aqui a imagem da policial do Batalhão Ambiental que foi encontrada morta com um tiro na cabeça. Há indícios que possam levar a polícia a acreditar em suicídio. No entanto, há divergências, principalmente com as informações que nos vai trazer, neste momento, na tela do Agora, ao vivo, o repórter Fred Rocha, que fala direto do Alvorada em frente à casa de familiares. É isso mesmo, Fred? Olá, Amaral. Bom dia para você. Olha, a Deuziane Pinheiro estava lotada no Batalhão Ambiental da Polícia Militar desde 2009. Ontem à tarde, ela foi encontrada morta dentro do batalhão com um tiro na cabeça. Nós estamos aqui no Alvorada 3, em frente à casa onde a Deuziane morava. Neste momento, ela está sendo velada. Amigos e familiares prestam as últimas homenagens a ela. Nós vamos descer até lá, Amaral, para conversar com a família. O que a família tem a dizer sobre esta morte? A gente vai descer aqui esta escada, que dá acesso à casa. Vamos aqui descendo. Clima de muita tristeza por aqui também não poderia ser diferente. Segundo a família, a Deuziane era estudiosa, formada em administração, pós-graduada. Iniciaria o mestrado daqui a pouco tempo, mas felizmente isso aconteceu. A hipótese é de que ela tenha cometido suicídio, mas a família contesta esta hipótese. Nós vamos conversar com a mãe dela. Dona Antônia, a Deuziane, segundo informações, vinha recebendo ameaças de morte há seis meses. O que a senhora acha que aconteceu? Ele matou a minha filha. Ele tinha dito que ele daria um tiro na cabeça dela se ela terminasse o relacionamento. Onde, quando ela saiu daqui de casa, ela disse essas palavras. Mãe, hoje eu termino tudo com o Elso. Eu não vou mais ficar com ele, mãe, que ele me ameaça seis meses me matar. Ele tem a minha foto, a sua foto. Ele sabe onde a Lorena estuda, mãe, que a Lorena tem só 11 anos. O Elso trabalha com ela? O Elso trabalha com ela. Ele falou assim, mãe, ela disse, o Elso disse que vai me matar, vai me matar e depois vai me matar. O Elso, mãe, é uma pessoa mau. Ele é calculista, ele falou que se ele vai me matar, ele não vai deixar nem o vertígio, que ninguém vai descobrir. Ele vai dar um tiro na minha cabeça se eu terminar com ele. E ontem, quando ela saiu daqui, ela saiu decidida e ela foi encontrada morta. Quem que estava lá com ele? Com ela. Ela subiu e depois ele subiu atrás. Só ele. Ele matou a minha filha. A mulher dele foi na Ponta Negra, onde eu trabalhava. Tirou a minha foto, falou um monte de coisa dele. Disse que ela era amiga da minha filha, que ela era uma soldada. Ela foi quatro vezes na Ponta Negra. Quatro vezes. Disse que ela era amiga da minha filha, ela era uma soldada, ela não era amiga da minha filha. Falou que ele era traficante. Falou que ele extorquia dinheiro da polícia ambiental. Quando ele pegava caminhão de madeira, ele pegava o dinheiro para liberar caminhão. O Elso, ex-namorado de sua filha, ele trabalhava com ela no batalhão ambiental, não é isso? É. Ela disse que ela tinha terminado o relacionamento com ele. Mas ele perseguia. Ontem, quando ela saiu, que ela subiu e eu abri a porta para ver o carro dele ia passando. Ele perseguia a minha filha. Segundo o colega de trabalho, falou que ela chegou no quartel com ele. E teve um dia que ele falou para ela. Se você não entrar no carro, vou mandar o meu amigo motoqueiro te dar um tiro na tua cabeça. O que ela queria terminar com ele? Porque ele tinha agredido ela. Ele agrediu ela, ele agarrou ela para a mulher dele bater. A mulher dele deu um soco no rosto dela. E ele jogou ela no chão e chutou as pernas da minha filha toda. Minha filha ficou cheia de matoma. Se vocês quiserem filmar, tá aí, porque agora não tem mais nada que eu possa fazer, a não ser denunciar ele. Ele matou a minha filha, ele cumpriu o que ele tinha dito. A minha filha chorando, clamou, mãe, pelo amor de Deus, ora por mim. Que o Elso me aça, me matar, mãe. Eu não posso ficar perto dele, que eu vivo as berdas de me aça. Mãe, não é de agora. Eu tô com seis meses sofrendo perseguição. Uma outra coisa que eu queria colocar. Por que que a minha filha trabalhava num batalhão onde não tinha um banheiro feminino? Onde era um lugar escuro que não tinha iluminação? Onde existia, parece que sete policiais. E só ela de policial. Por que que ela tinha que ficar no meio de um monte de homens? Num lugar que era escuro? Por que? Eu pergunto, por que? Por que ela é filha de pobre? Por que ela é simplesmente uma soldada? Por que? Eu quero uma explicação da polícia militar. A senhora contava agora há pouco que ela havia relatado pra senhora que o rapaz teria dito que faria exatamente com que o crime parecesse suicídio. Foi isso que ela relatou pra senhora? Diga pra mim. Ela disse que ele falou, ela falou pra mim que ele disse que ele ia colocar uma arma na cabeça dela e ia matar ela. E ninguém ia descobrir. Há dois meses atrás, ele colocou uma arma na boca dela pra ela dar a senha do celular. Porque ele achava que ela tinha um caso com um colega de trabalho. E ele pegou a senha do celular dela e vasculhou tudo o celular dela e apagou todas as mensagens nesse dia. Ele matou a minha filha. O que que tá faltando pra prender ele? Me diga. O que que tá faltando pra prender ele? Até quando? Até quando as mulheres militares vão morrer por um monstro desse? Monstro de farda que paga o salário dele com nossos impostos. Nós todos aqui. Se você perguntar pra algum colega da Deuzene que tá aqui, pra alguma pessoa que conheceu ela, a Deuzene nunca se mataria, moço. A família pede justiça agora. Eu quero justiça, moço. Eu não só quero, eu quero justiça. A sociedade pede justiça. Um homem que é pra com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, matar a minha filha, isso não é justo. Olha a desligação que a senhora recebeu. Tá bom. Olha isso. Ontem, depois, sete e dez, uma pessoa ligou e disse, agora ela tá morta, eu cumpri o que eu fiz. E era uma mulher. Eu não vou dizer que era ela, porque eu não vi que era ela. Eu vi ela na ponta negra. Ela foi na ponta negra quando a minha filha mostrou mãe, era essa mulher que lhe ameaçava na ponta negra, que ameaçava. Dizia que o Elson não percebeu essa mulher. Eu disse, é essa mulher. Essa mulher é a mulher do Elson. Olha só, esse foi o relato da mãe da Deuziane. O caso vai ser investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Amaral, volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações ao vivo. O Fred está falando ao vivo do Alvorada 13. É um relato emocionado, mas muito consistente, de uma mãe que está desesperada. De uma mãe que perdeu a filha ontem à tarde e que está completamente desesperada, porque esta mãe tem informações que precisam ser levadas até a polícia. Depois da morte, que há suspeita de suicídio, a Corregedoria da Polícia Militar já entrou no caso. Já iniciou um procedimento interno de investigação para buscar explicações para essa morte que até então não tem ainda uma explicação. É importante a gente dizer. Me dá as imagens ao vivo do Alvorada 3, diretor. Me dá as imagens ao vivo do Alvorada 3. São 12h16. Observe bem. Essa jovem, essa policial militar do Batalhão de Policiamento Ambiental morreu ontem e a morte dela não está explicada. Não está explicada ainda. A gente ouviu agora há pouco o relato de uma mãe desesperada que tem informações importantes. É importante eu também dizer para a família que essas informações precisam chegar até a Corregedoria. A família, a mãe, os familiares precisam levar, é lógico, depois desse momento de muito desespero, desse momento que é complicado, que é o momento do velório, que é o momento em que todos estão ali reunidos em muita tristeza, enlutados, essas informações precisam ser levadas à Corregedoria da Polícia Militar. É importante ainda. Deve ser investigado como possibilidade de homicídio, porque a gente tem elementos que podem levar até isso. Há um homicídio tentado. Há um homicídio consumado. Existe um relacionamento extraconjugal que pode ter motivado esse crime. Isso precisa ser explicado. Muito bem explicado. Outros detalhes sobre isso você vai acompanhar logo mais no Jornal em Tempo, a reportagem completa do Fred Rocha, que apura todas as informações para chegar a uma informação principal que será relatada logo mais no Jornal em Tempo. Vamos sair do Alvorada 3, imagens ao vivo lamentáveis, inclusive, para voltar a falar com a Márcia Lasmar quando chegamos a meio-dia e 17 minutos. E as últimas informações ao vivo, Marcinha. A Márcia, a gente vai começar rapidinho mais uma vez aqui com o Joaquim. Joaquim, quem quiser ajudar o Instituto Autismo no Amazonas, tem que fazer como? Olha, eu peço que compareça aqui conosco. Eu faço contato através das nossas redes sociais. A gente está no Facebook. A gente tem um blog, que é o Autismo no Amazonas. Pode comparecer também aqui a nossa sede para conhecer o nosso trabalho, porque eu sempre falo... Endereço de nome. É na Rua Coronel Brito, 321, Conjunto Santos Dumont, Bairro da Paz, no número 3654-0694. Se você conhecer o nosso trabalho, você vai sentir confiança e nos ajudar. Sempre. Eu já estou sentindo toda a confiança aqui. Você está acompanhando a imagem aí da criançada ainda brincando. É uma energia que não tem fim, graças a Deus. E é com essa imagem, viu, Amaral, que eu encerro a minha participação hoje aqui. E ainda vou me esbaldar muito por aqui, viu, Amaral. Você que quer ajudar, acompanhe o número que está aí na tela do seu televisor e vem conhecer o trabalho do Instituto Autismo, não é isso, Joaquim? Isso. Pode comparecer. Hoje é o dia mais azul do ano, dia 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo. Está tudo azul aqui, viu, Amaral. Eu volto com você aí no estúdio e eu vou me divertir com essa garotada, hein? Obrigado, Marcia Lasmar. As imagens ao vivo. Qual é o repórter cinematográfico que está lá, diretor Ivan Nascimento? Confirma para mim. Imagens ao vivo do Anderson Tavares e da Marcia Lasmar, que agora se encontrou no meio da criançada e da piscina de bolinha. Bacana, Marcinha. Obrigado pelas informações nesse dia importante de conscientização sobre o autismo. São 12h19 e continuamos o programa da comunidade, trazendo informações ainda da rodoviária de Manaus, a principal saída aqui da capital amazonense com a repórter Maritana Santos nessa véspera de feriado. Olha, aqui na rodoviária, agora pela manhã, a movimentação já é intensa, viu? Muita gente saindo para os municípios do interior do estado para passar a Páscoa com a família. A expectativa é que até domingo, cerca de 20 mil pessoas devem sair de Manaus nesse período do feriado prolongado. Eu vou conversar agora com o Fábio Alho, que é presidente da Arsan. Fábio, bom dia. Como vai ser essa operação Páscoa? Bom dia. A Arsan já intensifica desde ontem a fiscalização de todo o transporte rodoviário intermunicipal. Na saída aqui da rodoviária de Manaus, na barreira DM-010, na ponte sobre o Rio Negro e em alguns municípios da região metropolitana de Manaus. A gente pretende aí fiscalizar do transporte intermunicipal cerca de 2 mil veículos, tanto nos pontos fixos como na fiscalização volante em alguns municípios da região metropolitana. Com isso, a gente espera combater aí o transporte clandestino e dar mais qualidade ao serviço para o usuário amazonense. E quais as orientações, então, para quem vai viajar? Principalmente, se for pegar o transporte regular que sai da rodoviária de Manaus, chegue com antecedência, pegue seu bilhete, aguarde a sua viagem tranquilamente. Se for fretar um ônibus, micro-ônibus ou uma van para algum município da região metropolitana, certifique que esse ônibus tem autorização prévia da agência reguladora para garantia da viagem. Obrigada, Fábio, pelas informações. Nas rodovias federais, a fiscalização também vai ser intensificada pela Polícia Rodoviária Federal. Vai ser fiscalizado o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, condução sob efeito de álcool, uso de cinto de segurança e outros mais. Então, nesse feriado prolongado, muito cuidado para quem vai viajar nas estradas ou de ônibus, porque a movimentação vai ser grande. Obrigado, Maritana Santos. As informações 12h21. Vamos falar agora sobre a Quinta-feira Santa. A Arquidiocese de Manaus preparou hoje a tradicional Missa dos Santos Olhos na Catedral Metropolitana de Manaus. E a repórter Marquilz Pereira acompanhou tudo. Na tela do Agora, as informações. Olá, Marquilz. Amaral, essa é uma das missas mais tradicionais da Quinta-feira Santa. Para os fiéis católicos de várias paróquias, a Arquidiocese de Manaus significa o momento de renovar o batismo. E para os quase 200 sacerdotes que participam, é o momento de renovar os votos sacerdotais. Às 18h, a Igreja Matriz celebra a tradicional Missa do Lava Pés. A missa de hoje representa o fim da quaresma e o início do Tríduo Pascal. Três dias de preparação para a Páscoa. Marquilz Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilz. E ainda nesta tela, nós vamos acompanhar o espetáculo que é realizado há 15 anos, lá na paróquia da Santíssima Trindade, no Japim 1. Mais uma vez, a Saga do Calvário contou para a gente a história de Jesus Cristo. Solta aí, diretor. Concentração. Aqui, cada detalhe é essencial. O tempo é precioso para que o espetáculo siga no ritmo normal. Então, ela é feita muito antes, com cola branca, com tinta guache e outros adereços de maquiagem, para que fique seco. E assim, posso vestir as roupas e não atrapalhar no figurino. O espetáculo Saga do Calvário é uma ópera a céu aberto, com iluminação cênica, dança e música. No palco e nos bastidores, cerca de 100 pessoas deram vida à história mais famosa do mundo. A encenação mostrou o surgimento do mundo, o nascimento de Jesus Cristo, seu batizado, a tentação no deserto e o perdão à Madalena. É tudo muito lindo, né? Cada parte, assim, é emocionante. Chega, toca no coração mesmo. Para os cristãos, a última ceia de Jesus e seus apóstolos é marcante. Mas a emoção vem mesmo com a condenação e crucificação do Messias. Força, soldados! Força! Arrumem! Cada ano que passa, a emoção renova, né? É importante a gente participar desse evento, porque mostra a importância do sofrimento de Jesus, renova a nossa fé. Há 15 anos contando a mesma história, a Saga do Calvário não só emocionou o público, mas mostrou um espetáculo com música e reflexão. Para todos refletirem, é um momento de reflexão onde a gente pode se encontrar, né? E refletir do que foi a vida de Cristo, o que Ele passou, o que Ele sofreu para que a gente pudesse, né? Estar aqui. Muito bem, é com essa imagem que a gente encerra esta edição do programa agora, agradecendo a sua audiência e dizendo que amanhã tem muito mais. A partir das 10h50, nós estaremos aqui ao vivo para trazer outras informações. Logo mais às 6h20, tem um Jornal em Tempo. Então, fique ligado no SBT Canal 10. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho